Oi, oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, tô voltando à minha rotina aos poucos, como eu já falei pra vocês. E agora eu tô indo ao mercado pra fazer as comprinhas dessa quinzena. E eu preciso fazer algumas comprinhas que tô começando a faltar tudo aqui em casa. Então eu fiz aqui o meu cardápio, que eu vou mostrar pra vocês. E a lista de compras pra gente comprar tudo direitinho, sem fazer grandes compras, tá? E vou mostrar pra vocês depois. Não vou conseguir gravar muito no mercado, que esse mercado é um pouco cheio. Mas quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Vem comigo! Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família. Bora pro vídeo! Então, gente, aqui tá meu cardápio. Eu peguei as principais coisas que a gente gosta de comer. E fui colocando só comidas simples mesmo. Carne ensopada, macarrão, carne moída. Eu tentei não repetir muita coisa, né? É, macarrão, bolonhoza, que foi repetido. Acho que a jardineira também, porque a gente gosta muito. E vou levar vocês comigo agora pras compras. E na volta, eu mostro tudinho pra vocês que a gente comprou e quanto eu gastei. Vem comigo! Então, gente, como eu falei pra vocês, a nossa compra dessa vez foi só pra quinzena. E além das coisinhas que eu comprei pra o cardápio dessa semana, das duas semanas, tem também alguns produtos de limpeza. Por exemplo, aqui eu comprei esse kit que eu amo da Uau, que tem com dois clorativos, que eu amo pra lavar banheiro, também pra clarear pano de chão. E esse Uau Desenvolvdurante. Eu tenho um monte desses aqui e às vezes eu dou pra igreja, dou pra minha sogra, pra minha cunhada, porque eu não uso sempre. Comprei os detergentes, comprei três detergentes e um nipalumínio. E esse detergente de coco aqui eu comprei pra fazer uma misturinha pra clarear as coisas brancas. Então, depois eu mostro pra vocês também essa misturinha mais pra frente aqui no canal. Comprei quatro cremes de leite, que estavam na promoção Glória. E cinco leites condensados, porque vai ter o mês de versário do Miguel e eu vou precisar fazer bolo. E eu vou tentar gravar pra vocês também esse bolo, tá, gente? Não sei se vai dar certo gravar, não. Não sei se vocês sabiam, né? Acho que eu já falei aqui no canal, eu já fui confeiteira. E eu tô um pouquinho fora de forma com isso, mas eu vou tentar. Comprei três litros de leite, que já tem três aqui. Então, botei mais três pra gente passar a semana, acredito que dê. Dois quilinhos de arroz, porque já tem mais dois em casa. Na verdade, tem um quilo e meio em casa. Dois quilos de açúcar, açúcar já tinha acabado. Comprei biscoito. Eu não tô podendo comer biscoito recheado, então eu comprei o biscoitinho de leite que eu amei, gente. Esse biscoitinho de leite aqui, da Paraty. Não dava nada por ele, mas ele é uma delícia. A menina tava fazendo degustação. O Vitarela, que eu amo, também pra café da manhã e da tarde. Esse aqui, quem gosta, é minha mãe e meu esposo, então eu comprei também. E biscoitos de maisena, que eu como bastante. Esses aqui são o look, eu comprei pra fazer o bolinho. Vou mostrar pra vocês como vai ficar o bolinho depois. Espero que eu consiga usar, tá, gente? Senão eu conto pra vocês se deu certo ou não. Nesse fit, esse de banana com aveia eu gosto também, mas é preferência mais do marido e da minha mãe. Queijo ralado pra eu fazer as minhas receitinhas do café da manhã, né? Meu pão de queijo da manhã. Granulado pra ver se eu consigo fazer alguns docinhos, também pro meu adversário do Miguel. Que nome é o frango assado. Eu já tenho um em casa, então eu comprei mais um, porque eu comprei coxinha da asa também. Massa pronta de bolo de chocolate eu comprei porque às vezes eu preciso fazer um bolinho rápido quando chega a visita, né? Estamos recebendo bastante visitas, graças a Deus. Nescau eu comprei porque tava na promoção. Duas litros de óleo que já tinham acabado. Esse cappuccino da Três Corações que eu amo. Eu comprei também, só posso tomar uma dose por dia. Aí se eu tomar isso eu não posso comer outra coisa de chocolate. Chá mate que eu amo a ICT. Não tinha ICT lá, então eu trouxe mate pra fazer. Sardinha em lata, que eu gosto de fazer patezinho às vezes, com maionese caseira. Tomate, repolho, abóbora, mamão, ameixa, banana, laranja. Cenoura, batata, cebola e alho, a parte de legumes. E eu comprei também essa embalagem com 16 rolos de papel higiênico, da Fofinho. Tenho gostado dele, é folha dupla e 30 metros. O custo e benefício dele valeu mais a pena. Vindo pro lado de cá, eu comprei também nugget. Às vezes a gente come até no lanchinho da tarde, com suco. Preciso comprar uma airfryer pra fritar sem óleo, né? Mas ainda não consegui comprar. Coxinha das asas, eu comprei uma, já tenho uma em casa também. Então vai dar pra essa quinzena. Hambúrguer. Carne de hambúrguer pra gente fazer à noite. Todos os meus cardápios, gente, são pro almoço. A janta, ou, assim, pra janta que dê pro almoço. Mas a janta de sexta e de sábado e de domingo é sempre um lanche. Tá? Então tem carne de hambúrguer aqui também. Salsicha eu comprei pra fazer no mês de versário do Miguel. Talvez eu faça à noite, então eu faço um cachorro quente pra quem vier. Ou talvez eu faça café da manhã. Ainda vou decidir. Se eu fizer café da manhã, isso aqui fica pra algum lanche. Que a gente tá fazendo lanches em casa agora também pra economizar um pouco mais. Queijo, presunto e peito de peru. Eu sou da turma desses aqui. O marido é da turma desse aqui, com a Mariana. E o leite e o queijo branco também. E aqui eu tenho... Nunca tinha visto, gente, meio peito de frango sem osso. Comprei. Tava na promoção também. Aproveitei pra comprar. E a lasanha... E a lasanha que vai ser a janta de hoje. Do lado de cá, eu comprei esses três fermentos biológicos. Que minha mãe tá na fase de fazer pão. Duas pastas de dente. Um condicionador pra Mariana. Shampoo e condicionador pra mim. Sabão em pó. Essa esponja que eu tô adorando. Vou comprar dela ultimamente. Álcool. Papel toalha. Pães. E o pão de cachorro quente, se for fazer o cachorro quente. Agora eu vou mostrar pra vocês eu arrumando tudo isso. Bora lá. E eu tiro o que tem dentro do armário pra colocar as outras coisas. Porque aqui a gente pratica o método Pepsi, ou Fifo. Que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Então eu coloco o que é mais antigo pra frente. Pra gente usar logo e não correr o risco de estragar. Aqui as esponjas eu coloco nesse pote de organizador. Coloco aqui. Tem bastante esponja que eu não sabia que tinha e já comprei. E aqui tem a lâmina de aço. Bom bril, né? Gente, olha que lindinha a nossa cafeteira da Cadence. Ela faz até 30 cafés. E a gente escolheu essa porque, ó. É de metal. Então não quebra. Nosso maior problema com a cafeteira era sempre isso aqui quebrava. E o café com ela fica super quentinho. Ela é bem potente. A marca é Cadence. Não sei qual modelo, não. Eu posso ver e coloco vocês aqui no box de informações. Mas estamos amando essa cafeteira. Enquanto a minha expresso não chega. A gente tem uma cafeteira pra fazer bastante cafezinho. Amei. 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 De tudo. E olhem aqui no item 89, sacola biodegradável verde. Eu comprei 15 sacolas porque eu esqueci de levar a minha sacola retornável, né? A minha sacola ecológica. Mas eu também gosto, tá aqui, ó, as sacolinhas eu já dobrei todas direitinho e vou guardar. Por quê? O saco de lixo pequeno custa acho que vinte e seis centavos que sai cada um. Ou vinte e quatro centavos cada um. E essa sacolinha aqui me ajuda a colocar lixo Então sai mais barato Comprar a sacolinha que eu uso e reaproveito Pra colocar lixo Do que comprar o saco de lixo Então Assim que eu tenho feito Foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, se inscrevam no canal E beijo! E beijo!